Olá, família! Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Giovanni, me explica o seguinte, olha só. Eu sou obrigado a abrir conta salário? Eu sou obrigado a abrir conta corrente? A empresa que está me contratando está me obrigando a abrir conta salário? Ou então a empresa está me obrigando a abrir uma conta corrente? Eu sou obrigado? É isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Eu vou te explicar qual dessas contas você é obrigado sim e qual dessas contas você não é obrigado a abrir, beleza? Vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. O que você está esperando? Curta, comente, compartilhe, tá bom? Olha só, o mercado está se aquecendo e muitas pessoas estão sendo contratadas. E no momento da sua contratação, a empresa obriga a você a abrir uma conta salário. E aí você levanta e fala, eu não sou obrigado a abrir conta salário nenhuma. Você tem o dever de me pagar na minha conta, eu tenho conta bancária. Isso está certo, gente? Vou te explicar já já. E a outra situação é abrir conta corrente. Existem diferenças aí entre conta salário e conta corrente. O que acontece? Se as empresas, normalmente elas contratam um banco, tá? E esse banco faz todo o pagamento dos salários ali, os depósitos e as transferências e tudo mais. Dentro desse pacote, elas também contratam essa situação da conta salário. E o que é uma conta salário, gente? A conta salário é um ônus da empresa. A empresa contrata o serviço bancário para a abertura dessas contas salários. E essas contas salários, a única função dela é depositar, acreditar o seu salário lá e você sacar. Alguns bancos só deixam você fazer um saque ou uma transferência e outros permitem que você faça até duas, três operações nesta conta. Então, ficou bem claro que esta conta salário, ela é extremamente limitada. Você não tem acesso a crédito, nem cartão, cheque especial, nada disso. Não tem acesso a crédito. O único crédito que tem lá é o seu salário que é depositado. E aí você pode, pelo celular ou pelo cartão magnético, você pode transferir esse dinheiro para uma conta bancária sua ou sacar. Não é isso? Isso você pode fazer. Não há débito, não há crédito na conta salário. Perfeito? Então, gente, dá para a gente perceber aí que diante das características da conta salário, você é obrigado sim a abrir a conta caso o seu empregador lhe peça essa abertura de conta. Então, a abertura de conta salário é sim. Você é obrigado a abrir essa conta, tá? Já a conta corrente não, né, gente? A conta corrente a gente sabe que tem linha de crédito, que tem ali tarifas. A conta salário, a tarifa que tem, o custo dessa conta salário é do empregador. Já na conta corrente não. Esse custo é seu. Teve até um caso super interessante. Esse golpe acontece demais no Brasil. Já estou terminando, gente. Não vai chegar a cinco minutinhos. Uma cliente me procurou uma vez, algum tempo atrás, e ela foi contratada por uma empresa, uma apreciadora de serviço, e essa empresa obrigou ela a abrir uma conta corrente. Ela foi, abriu a conta corrente, pagou as tarifas, só que foi trabalhar na semana seguinte. Não tinha emprego nenhum. Na verdade, é o golpe da abertura de conta. E aí, essas pessoas conseguem abrir sua conta, tudo mais, ganham ali uma comissão do banco, e também podem até utilizar seus dados, não é verdade? E o que aconteceu? Depois de anos, ela foi tentar abrir uma conta e descobriu que ela estava negativada por dívidas de tarifas bancárias nesta conta que ela abriu. E aí, a gente conseguiu provar que essa era uma prática abusiva e que não era para ser permitida e tudo mais. Ela foi indenizada, recebeu ali aproximadamente 12, 13 mil reais na época. Ficou super feliz. Foi muito bacana essa ação. Então, olha só, gente. Guarda aí. Conta salário, você é sim obrigado quando o empregador te mandar ali, te pedir para abrir uma conta salário. Não tem jeito. É obrigação sua. Tá legal? Abrir essa conta salário. Já a conta corrente, não. Essa daí, você não pode ser obrigado porque você arcaria com ônus de tarifas bancárias e tudo mais. Espero ter conseguido te esclarecer isso daí. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.